Muitos brasileiros já estão ali preocupados com esse pós-eleição, principalmente aqueles que pretendem trabalhar por lá. Eu vou conversar nesse momento com o fundador da G-Immigration, escritório especializado em imigração, localizado lá nos Estados Unidos, que é o Felipe Alexandre, ele que já vai aparecer aqui na minha tela. Felipe, uma ótima tarde pra você, obrigado pelo tempo e a disponibilidade pra tocar nesse assunto. Como que você tá vendo a situação dos imigrantes nesse momento aí? A gente tem uma certa atenção, eu já tava acompanhando algumas pesquisas, principalmente ali na Flórida, muitos imigrantes, pessoas que não são moradoras, não são nascidas, melhor dizendo, nos Estados Unidos, foram pro lado do Trump. Tem uma explicação pra isso? Bom dia, Rafael. Não, com certeza, a Flórida é um lugar extremamente interessante, porque tradicionalmente os imigrantes de outras partes dos países, que tem uma população grande de tipo mexicano, América Central, América do Sul, etc., esses tendem a votar democratas, porque normalmente as políticas dos democratas são mais favoráveis aos imigrantes, à legalização, etc. E já Trump e os republicanos são mais conservadores, mais restricionistas. O que acontece com a Flórida, que tem uma população enorme de latinos, é que tem muitos cubanos. E os cubanos, desde a época do Kennedy, eles pegaram bronca com ele depois do Bay of Pigs, um evento que eles sentiram abandonado pelo Kennedy, desde então muitos cubanos na Flórida tradicionalmente são republicanos até o fim. Então isso sempre leva a um resultado bem tenso nas eleições, porque realmente nunca sabemos como vai. Então essa vez parece que o Trump conseguiu uma grande vitória pra ele, que foi a Flórida. Já os outros imigrantes da Flórida, inclusive uma população de porto-riquenhos que aumentou recentemente, que não são imigrantes, são cidadão americano, votaram bastante democratas. Mas parece que essa ajuda dos cubanos e outros ajudou o Trump com a Flórida. Felipe, se a gente pega um pouquinho do histórico do Donald Trump, a gente vai ver ele muitas vezes questionando ali a entrada dos imigrantes. Claro, principalmente aqueles que foram de maneira ilegal, tem aquele muro polêmico lá entre a fronteira do México, que ele disse que os mexicanos iam pagar, não estão pagando e mesmo assim o muro está sendo construído nesse momento. Como você fez aí, você te deu risada na época. O Trump, ele pode ser um perigo pra essas pessoas que ainda não estão nos Estados Unidos, mas tem esse sonho americano? Olha, o sonho americano tem várias vias, né? E como advogado americano, sempre aconselhamos que seja pela porta da frente, que seja legal, que as pessoas façam um planejamento antes de chegar aqui e não somente vir de qualquer jeito, né? Então, o que temos visto esses quatro anos, sem dúvida, foi uma política bem mais restricionista, bem mais protecionista com empregos americanos. Mas vimos que as políticas dele realmente afetou bem mais pessoas que ou entraram ilegalmente ou pessoas que estavam ajustando status através de casamento ou petição de família e pessoas solicitando asilo, pessoas que falam que foram perseguidas no seu país e que precisam de uma certa proteção aqui. Realmente vimos, podemos dizer, até uma certa batalha contra essas pessoas, especialmente os refugiados. Já outra população, pessoas que têm um bom perfil, uma formação acadêmica alta, que realmente tiveram um impacto na sua indústria e na sua sociedade, vimos que essas pessoas realmente foram beneficiadas. Aliás, tanto no país como a nossa empresa, esses quatro anos nunca aprovamos mais, como aprovamos agora, esses últimos quatro anos, pessoas com esse tipo de perfil, com alta qualidade, que vem para cá, contribui à economia. Então, de novo, depende que sonho americano pode facilitar um pouco ou dificultar um pouco, depende quem vai ser o vencedor dessa eleição.